Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, que hoje eu vou mostrar a Braba pra vocês, mano. Eu vou mostrar uma iluminação LED que é profissional, ao meu ver, é profissional esse LED. Ajuda muito na iluminação, é muito forte e o melhor de tudo, é barato. Assim, o conceito de barato é relativo, mas é comparado a um... literalmente a um objeto profissional, é muito barato. Então, gente, vem comigo, hoje eu vou falar então do LED VL120 RGB da Ulanzi, mano. Que é isso aqui, ó, que está em minhas mãos, galerinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Lanzi VL120 RGB LED Vídeo. Mano, ele vem nessa caixinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem 3.100 mAh, de 2.500 a 9.200 Kelvin. Deixa eu tampar aqui, ó, pra focar mais. Mano, é muita informação pra focar. Legal. Dois anos depois, mas enfim. É RGB, tem 3.100 mAh, que é a bateria que ele dura. E, mano, ele é muito top. E aqui atrás também, ó, tem código QR, tem mais informações. Enfim, o Lanzi é uma marca que eu conheci. Eu estava procurando LEDs pra melhorar a iluminação aqui do cenário e tudo mais. Eu achei isso aqui, vi vídeos, me apaixonei. Achei uma promoção, inclusive, galera, quem quiser comprar já aí, tá só pesquisando. Na Amazon, vai ter um linkzinho aqui na descrição de onde foi que eu comprei. E eu paguei super barato em promoção. Inclusive, tá em promoção na data que eu tô gravando esse vídeo, mas eu já vou mostrar pra vocês. Enfim, primeiramente, ele vem assim, ó. Veio super bem embalado, tá, galera? Super bem embalado. Aqui, ó, bonitamente. Caixinha. Mano, e é muito bonito, ó. Na moral, tem um negócio aqui, ó. A caixinha dele, mano, o Lanzi. Ó, bem simples. Vou mostrar pra vocês, vão abrir aqui em primeira mão. Galera, é exatamente isso aqui que vem. Ó, vem um cabinho. Ah, e o muito importante, é tipo C, ó. É USB pra tipo C. É o tipo novo, então, parabéns. É um bagulho que tu... Todos os celulares tem um cabo tipo C. Isso aqui é pra câmera, galera. Pra câmera. Ó, é um negocinho que vem para botar na câmera, em cima das câmeras, se tu tiver câmera, né. Bota ali, ó. Enfim. Achei legal isso, né, essa opção. Vem um gel silica, né. Enfim. E isso aqui, mano. Ah, ó. Antes de eu mostrar o principal, veio ainda um manualzinho de instruções. E, creio eu, que esteja em várias línguas. Deixa eu ver. Tá só em chinês. Olha, tem inglês também, galera. Tem inglês. Então, já dá pra entender um pouquinho, né. Tem inglês também. Mas é isso, mano. E vem o nosso querido... Aqui, ó. Vamos tirar o plásticozinho. Mano, ele vem isso aqui, ó. Isso aqui é um protetor de borracha. Ó, como é que é o nosso lance. Aqui tem as cores, ó. A escala de cores. Aqui, né. O lance VLR120. Isso aqui é uma proteção pra a luz não vir direta. Não é nenhuma proteção. É um dissipador de luz. Por isso que ele é todo... É uma borracha branca, ó. Ele, além de proteger, ele não faz com que pegue direto, ó. Ele é fininho, gente. Tem a entradinha pra botar ali, ó. No tripé. E um controlador ali do lado, ó. O carregador em cima. E, mano. O visorzinho aí no canto, ó. O lance. E ele é fininho, mano. Ele é fininho. Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem, ó. Eles ligam no botãozinho aqui, ó. Ele vai mostrar aqui, ó. 3, 2, 4. 100%. Aqui do ladinho a gente vai a intensidade, ó. Ó. Desligado. Vou botar fraquinho, ó. 13%. Mano, o LED dele... É assim. Mas daí vocês botam com isso aqui, ó. Olha a diferença. Tipo, eu vou botar aqui na minha cara pra vocês verem pra que que serve isso aqui, mano. Que eu acho muito legal, ó. Tá estouradaço, ó. Estouradaço na minha cara. Se eu botar isso aqui... Já não estoura tanto. Ó. Já dá pra fazer um efeito. Botar aqui atrás. Se eu tirar... Pega muito forte, ó. Pega tipo direto. Isso aqui ajuda a dar uma dissipadinha, ó. Ele meio que esfumaça, assim. Enfim, galera. E tem outras... Tem vários modos, tá, galera? Tem... Eu não vou mostrar todos aqui. Mas aqui tá no modo das cores, ó. Como eu falei pra vocês, tem uma escala de... Ó. Vai mudando, ó. Ó. Azul. E é só segurar aqui, ó. Pra cima ou pra baixo. Porque vocês sabem que tem a escala de cores aqui, ó. De 0 a 360. Que é vermelho. E aí vocês só seguram aqui do ladinho, ó. Aqui em cima. Não sei se vai focar, ó. Aqui, ó. O primeiro, ó. Já vai pra um verde. Ó. Amarelo. Várias cores, ó, galera. Um vermelho. Um rosa. Enfim, vocês vão... E sem contar que tem vários modos, ó. Ah, Rafa. Mas eu quero usar só pro branco. Cara, além do só branco, tem vários modos, ó. Cadê aqui, ó. Emergency. Paparazzi. Modo paparazzi. Se quiser fazer algum efeito, alguma coisa. Tem um RGB Storm. Tipo, baladinha. Tu, 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 tu. Enfim, mano. Pode brincar. Tem polícia. Tem um monte de coisa. Daí tu tem o principal. Que é a luz. Que vai de 2500 Kelvin a 9000. Que é esse branco aqui. Que eu pretendo usar também. Pra como... Uma luz, né, mano. Uma luz aqui, ó. Pra melhorar a iluminação. Vocês viram a diferença? Cara, eu tô botando contra a parede. Contra, simplesmente contra a parede. Agora vamos fazer o seguinte. E eu vou desligar, ó. Olha. Viu a diferença? Eu só tô botando contra a parede aqui, ó. Ó. Caraca, mano. Eu nem tô botando direto em mim. Ele tá virado assim, ó. Pra parede. E, cara, já dá uma iluminação top. Se eu quiser mudar a cor. Um rosa pra parede também. Pra dar um contraste. Enfim, gente. Eu, sinceramente, tô amando. Isso aqui. E vale muito a pena. Eu vou mostrar o site agora. Tá com o link na promoção. Aqui embaixo. Então compra lá no site da Amazon. E, mano. Só vem aqui. Vamos dar uma olhadinha no site. E vem comigo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar. E, mano. Vai ser um review mais pra frente, né. Eu vou usar, né. Eu vou usar. O principal eu vou usar. Mas vamos aqui. Galerinha. Eu comprei por esse link mesmo. Então... Quanto tempo demorou, Rafa? Porque é uma compra internacional, tá, gente. Não tem vendedor aqui no Brasil. Não é um produto aqui do Brasil. É uma marca estrangeira, então. Mas chegou super rápido. Demorou 15... Eu não lembro se foi 15 ou 16 dias. Mas demorou isso aí, gente. Pra chegar. Pra envio. Pra chegar no Brasil. Pra ser liberado em Curitiba, na alfândega. Enfim. Passou por todos esses trâmites. Galerinha. Eu paguei exatamente esse valor. Tava R$ 231,59. Eu paguei R$ 195,16%. Mano. Meu link aqui. Super desconto. Olha. Cara, vale muito a pena. Na oral. Diz aqui, ó. Os tipos, né. Tem o ambulância. Carro de polícia. Carro de bombeiro. Light. Como eu tava mostrando, né. O Strobel. Paparazzi. O Pulsing. Cara. É muito top. Como eu falei pra vocês. Tem o 2500 Kelvin. A 9000. Mano. Não tem o que reclamar, mano. E tem o Diffuser, ó. Software Diffuser. Que é a capinha aqui, ó. Essa capinha aqui. É o Difusor, né. Então, cara. Não tem o que falar, ó. Vocês podem fazer várias coisas, ó. São várias cores. Vocês podem estar de 0 a 100. Gente. E a bateria é top, né. Não tem o que falar. Dá pra fazer de tudo, ó. Lugar o cenário. Tirar foto. Botar de fundo. A imaginação de vocês é que vai levar. Mas tá aqui, ó. Querem saber mais. Tá tudo aqui na descrição. O Lanzi, pelo que eu vi, é uma marca que trabalha com isso. Eu comprei um outro da Lanzi que tá chegando. Então, um menorzinho. Mas eu vou trazer aqui também. Galera, então, a princípio, era isso. Pera aí. O link pra compra vai tá na descrição. É da Amazon, tá, gente. Então, confia. Tudo chegou tranquilo. Até que chegou rápido pra uma compra internacional. E é isso, gente. Eu queria dizer pra vocês. Tá em promoção. Então, compra pelo link na descrição aí. Eu vou botar outro tipo que eu comprei. Também. Que é nesse estilo mais barato, tá, gente. É bem mais barato que esse. Só que é um pouquinho menorzinho também. Mas é da mesma marca. E faz a mesma coisa. Então, gente. Era isso. Se tu gostou, não esquece de deixar teu like. Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Só comentar aí que eu vou tentar responder, tá. Então, gente. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.